Música O Bumba Meu Boi é mais do que uma tradição no Maranhão. É uma expressão viva da cultura popular, que envolve música, dança e fé. E no centro dessa celebração estão os cantadores de boi, verdadeiros ícones culturais do Estado. Eu tinha tudo à vontade, brincando no boi de axixá. Verônica Lima, cantadora do boi de axixá, é uma dessas figuras que levam a cultura do Maranhão pelo mundo. Com sua voz marcante, ela conta a história e a paixão de ser uma cantadora de boi. Para mim, ser cantadora de Bumba Meu Boi começou sendo um grande desafio, né? Eu não me via num lugar tão importante como esse. Mas eu encarei devido aos ensinamentos do meu pai, né? Ele lá no interior, lá em centro grande, ele tinha um Bumba Meu Boi. Eu era índia, né? Então eu vi ele compondo. Foi através dele que eu comecei a compor as minhas toadas. A cantar, a criar uma paixão pela nossa cultura. E para mim foi um desafio muito grande, até porque por ser mulher, né? Num meio que é tão masculino, sofri muita discriminação no começo. Muito, muito, muita gente não apostou. Mas a Leila Naiva, dona do boi de axixá, apostou em mim há 16 anos como cantadora. Verônica representa a força e a representatividade feminina na tradição do Bumba Meu Boi. Enfrentando desafios e conquistando espaço em um universo predominantemente masculino. E a gente se rolava na areia do mar. Principalmente para as mulheres, que foi um desafio que eu enfrentei. É aquela frase clichê que a gente fala, né? Que o lugar da mulher é onde ela quer, né? Então a gente não precisa se limitar. A gente deve escolher onde a gente quer estar e encarar. Em reconhecimento à importância dos cantadores de boi para a cultura maranhense, o Estado instituiu, por meio de lei, o dia 13 de junho como dia estadual do cantador de Bumba Meu Boi. Uma homenagem merecida para quem dedica sua vida a manter viva essa tradição. Zé Hinaldo, presidente do Boi da Maioba, é outro grande nome desta tradição. Ele fala sobre a importância dos cantadores do batalhão e a responsabilidade de manter a herança cultural de levantar multidões durante o São João. Na minha família, através dos meus avós, meus pais e chegar até a mim, já tem mais de 70 anos. E eu devo ter aproximadamente, eu vou fazer 70, 69. E eu comecei bem cedo, acompanhando, né? Todo isso desenrolar. Quando eu comecei a me entender, eu já convivi essa questão, porque as reuniões aconteciam lá em casa. Depois o Boi ia para o terreiro. E de lá para cá eu vim me familiarizando. Esse tempo todo é a minha convivência com o batalhão da Maioba e fazendo com que sempre a gente mantenha a tradição de poder levar essa alegria para a sociedade, para a comunidade e assim por diante. O presidente do batalhão pesado da Maioba se emociona ao lembrar da sua história e de seu pai. A homenagem vem em forma de toada. E é assim, com emoção, por meio de suas vozes e performances, que os cantadores e cantadoras de Bumba Meu Boi mantêm viva uma das tradições mais ricas do Maranhão, celebrando a cultura e a história do nosso povo. Se não desiste o luar, Cadê a venta, Miguel? O homem me feria A escuridão E aí, parceira, Adi! É moi! 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 Legenda por Sônia Ruberti